Música Eu estou aqui, olha, esse dedo aqui é o meu dedo Isso significa que eu estou presente Eu não sou crente do buquei de novo Aleluia, parabéns para você, assembleano Assembleia de Deus Sempre sem cor, amurada Música Olha aqui os bastidores da Refinição de Daniel Pé Olha aqui a imagem de abertura Deus comendo A irmã comendo a sua alegria Não, porque eu estou aqui desde sete horas Caralho, o cliente reclamou na vinte e nove horas Mentira Olha aí, meu irmão Olha o Daniel Pé Deixa eu tomar fome Música 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 Peleão, Peleão